Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Quatro meses após a decepção na Copa do Mundo, Tite reaparece durante um fim de semana em um hotel com a família. Desde que entregou o comando da seleção brasileira à Croácia, após a eliminação nas quartas de final no Catar, o técnico Tite fez poucas aparições públicas. Neste fim de semana, porém, o técnico de 62 anos, foi visto em um momento familiar. Ele e sua esposa Rosa acompanharam o filho Matheus, a Nora Fernanda, e os netos Luca e Leonardo em uma viagem para aproveitar as férias. A família Baxi se hospedou em um resort em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Também fora da seleção Tite, e o filho Matheus, seu auxiliar, continuam morando na capital paulista. Seleção brasileira, Tite ainda não definiu os próximos passos na carreira. Durante sua passagem, o técnico falou até em enquetes do futebol europeu.